Fala brimos, investidores da Zorábia e mais um vídeo de imposto de renda pra vocês galera Muita gente me pediu né, como declarar aí o Gcap, ganho de capital, seja exterior, seja vendendo outro ativo E eu já expliquei né, o vídeo ficou aqui, então se você não assistiu, assista na playlist, tá no canal, muito simples Então antes de mais nada, já senta botando de cabelo no like, clica no curtir, se inscreva no canal, clica também no sininho pra você não perder nada E hoje, vou te ensinar uma coisa melhor ainda, como você declarar, como você preencher o Gcap de forma automática Porque com o MyProfit é possível galera E aí não adianta enrolação, não tem outra ferramenta, somente o MyProfit liberou essa alternativa perfeita pra você declarar de forma automática os ganhos de capital E aí enquanto você tá declarando, você vai tá tomando um cafezinho, vai tá assistindo um Netflix com a sua gatinha, vai tá fazendo o que você quiser Vamos ver como? Vamos nessa! Não vai enrolar, olha a tela do meu computador, vem ver comigo aqui ó Já tô com o meu programa do Gcap 2021 aberto no caso aqui né, eu fiz uma abertura em branco E a sugestão sempre da MyProfit é você abrir um arquivo em branco, porque o robôzinho vai preencher tudo que tá lá no MyProfit Então se você tiver alguma sujeira no seu Gcap, pode acabar duplicando as linhas, pode ter alguma sujeira que pode atrapalhar essa declaração Então a ideia é você deixar abrir uma nova declaração do Gcap em branco tá? Depois disso, eu já baixei meu programinha do Robô Leão, lá no MyProfit Muito simples, se você tem o MyProfit, você já viu aqui né ó, a minha IR, Robô Leão Já expliquei também como faz né, o download do Robô Leão Como você já faz o IRPF 2022 automático, um preenche automático com o Robô Leão Ficou nesse vídeo aqui, então não vacila, assiste aqueles vídeos E ou se não, continua assistindo esse, depois vocês vão pra aquele lá, beleza? É, tá bom Já baixei, já instalei, já loguei no Robô Leão E agora tem a opção aqui de ou selecionar a declaração anual, que eu fiz aqui no outro vídeo E agora eu vou selecionar Gcap, beleza galera? Vou clicar, vamos ver o que vai acontecer ó, ao vivo hein Seleciona aqui ó, 2021, porque eu quero preencher o 2021, mas todos continuaram O que ele vai fazer agora galera? Ele vai lá no MyProfit, vai puxar na memória tudo que tem lá no MyProfit E vai colocar aqui no programa do Gcap, pra mim, automaticamente ó Vamos aguardar, já tá buscando E é muito rápido tá, não tem enrolação, não demora 10 anos, não, rapidinho É verdade Enquanto isso, vou tomar no meu café Quero café! Ele já achou pra mim aqui, deu uma notícia né, nosso aplicativo irá preencher o Gcap O programa já tá instalado né, então Ele já trouxe todas as minhas operações, isso é bem bacana ó Todas as minhas operações E aí se você tiver alguma inconsistência, você vê que tá faltando alguma operação que você fez Você vai ter que ajustar lá no MyProfit e depois você roda novamente tá Como eu já vi aqui com o fio, só clicar em validar Ele pede pra você bater o CPF, tem que ser igual né Confirmado, clica em ok A mágica tá acontecendo galera, olha aqui ó Automaticamente ele tá preenchendo o meu Gcap Eu não tô fazendo nada, o mesmo tá aqui ó Olha aí ó, e o via editor tá deixando o vídeo rolar Pra mostrar pra vocês né, que funciona Beleza galera? E aí você pode fazer o que você quiser Você pode ir lá né, sair, esperar um pouco Pode voltar e monitorar O ideal é você não ficar mexendo no computador Porque o robô tá atuando aqui Mas se você precisar pausar, você pode pausar também né Você clica em cancelar processo, você pausa e depois você continua novamente Mas, quando você for fazer Espera, deixa ela rolar Espera alguns minutos Vai em torno de uns 10 minutinhos Pra ele fazer essa declaração pra você Pelo menos o IRPF em torno de uns 10 minutos Um pouquinho mais O Gcap, né, ele pode ser um pouquinho mais rápido Porque é só o grande capital E tudo depende das movimentações que você faz Beleza galera? Mais uma maneira de você, né, fazer aí É só o Gcap Meu gato acabou de passar aqui atrás de mim Tomei um suso aqui Achei que era o leão do... O robô leão do My Profit Mas era meu gato Galera, qualquer dúvida Comenta aqui no vídeo Manda pra gente lá no Instagram também Que a gente tá à disposição pra tirar qualquer dúvida E é isso Acompanhe aqui o canal Clica no sininho pra você não perder os próximos vídeos Tem muito conteúdo ainda pra vir E outros, né Com novidades pra vocês Beleza? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo E bora rodar